Música 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 Sombário denúncia de tráfico Música 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 Perguntar para o policial que estão cavando aqui Sombário fugiado aqui, Tenente José Paulo Major Firmino Fazendo esse trabalho Tem um cano aqui, tem um cano aqui A população denuncia e a polícia vem Música 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 ang, Pai Canal Calma 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 Isso aqui está cavando, é um fogo, está vingando aqui, está vingando, a polícia vai ver que droga é essa, tem macho, esconde que nem rato, oxe, oxe, né, major? Isso. A informação que chegou mais aqui, a boca é como no Nambu, esse é o filho dele, já tínhamos vindo aqui outras vezes, mas não tivemos êxito, ele fugiu, mas agora conseguiu fazer o cerco e pegar o filho dele aqui agora. Major, que droga é essa, major? É oxe ou é? Isso aqui é oxe, com certeza, aqui são... Pronto já para venda? É, três, três, deve ser aqui de 50 a 100 gramas, cada um. Toma aí, Antivaldo. O policial continua cavando, e só está cavando aqui. A doença é importante denúncia à população, né, Tenente? Não aguenta mais essa venda, essa porcaria, né? Isso aqui é uma boca antiga, aqui na pedreira. Muito tempo essa venda não para, e hoje a gente veio dar uma resposta aqui, a população não aguenta, e a Rotam veio quebrar essa boca aqui, tem muito tempo já aqui. Quanto é a idade? 16 anos. E essa droga? Hã? E essa droga aí? É a minha, ela... Era tua? Bem de onde pra ti? Oi? Venda aonde pra ti? Venda aonde? Não, eu peguei pra ir com o menino aí. Pegou com quem? No carro e parou aí. Pra quê? Pra brincar ou pra te vender? É, porque eu tenho uma filha agora aí. Então esse é teu emprego? É, porque eu faço o bico-bico e não fiz isso. É? E o bico não deu certo? É. Não deu certo o bico? Não dá, porque eu só esteve na semana. Então tu achou o lugar mais fácil vender essa droga, essa porcaria, né? Qual mais fácil tu achou? É essa? Foste preso alguma vez? Não. Nunca foste preso? Primeira vez? É. Dezesseis anos, né? É, foi dezessete agora. Dá uma olhada aí. É, Major, é sempre essa jogada aí. Ah, não tem emprego, mas esse trabalho tem muito, né, Major? Aqui é uma refinaria. Ele não mora aqui no Nambuco. O Nambuco mora em outro lugar. A gente pede que a população denuncia o Nambuco pra nós segurarmos. Ele que faz a venda. Ele é soldado. Ele, o próprio filho dele, que embala, endola, prepara tudo. Todo dia a vizinhança daqui sabe que ele e o Nambuco vêm pra cá pra vender. E aí E aí Obrigado.